O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, autorizou a abertura de investigação contra nove ministros do governo do presidente Michel Temer. Entre eles estão nomes importantes da equipe de Temer, como os PMDBistas, Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, e Moreira Franco, ministro da Secretaria-Geral da Presidência. A lista também inclui três governadores, 29 senadores e 42 deputados federais. Todos foram citados nos depoimentos de delação premiada de executivos e ex-executivos da empreiteiro de Brecht no âmbito da Operação Lava Jato. Com a abertura da investigação, os processos devem seguir para a Procuradoria-Geral da República e para a Polícia Federal para que sejam cumpridas as primeiras diligências contra os citados. Ao longo da investigação, também podem ser solicitadas quebras de sigilo telefônico e fiscal, além dos depoimentos dos próprios acusados. A divulgação da lista joga ainda mais incertezas sobre o futuro das reformas que o presidente Temer pretende aprovar ainda este ano, como a da Previdência. E aí E aí E aí E aí O que é isso?